Dork se apresentando. Mata, Mata, equipe. Os Black Ops controlam a área. Pronto para usar arame. Inimigo abatido. Bom impacto. Alvo abatido. Pronto para erguer a barricada. Ativando a barricada. Arame pronto. Perdemos o controle. A vantagem é nossa. Ruin foi para o chão. Vante inimigo circulando. Estamos atrás. E fique aí. Lançando arame. Inimigo armado. Ameaça batida. Vante inimigo circulando. Vante inimigo circulando. Arame pronto. Lançando mina. Vante inimigo circulando. Crash abatido. Lançando. Movimento. Não vai caber Tem uma Ele já era Está ativando barricada Dardo inimigo detectado na sua OP Lançando arame Construindo barricada Componente eliminado Inimigo abatido Ativando o sensor Vante inimigo acima Lançando arame Ameaça destruída Não vai caber Não há medalhas para o segundo lugar Ao trabalho Ruim foi pro chão Ele já era Profit no chão Ativando barricada Derrota Recursos restantes voltem para análise pós-ação Ruim foi pro chão Já era Aplausos Comparando Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri